Ó, lá vai! Lá vai! Nossa! Aê! O meu bem-vindo! Aê! Beleza! Boa! Fala galera, beleza? Eu sou o Bianconi e hoje é dia de vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube e hoje é dia sabe do quê? De basquete! É isso mesmo, mas não é aquele basquete, João. O pessoal que está acostumado É, jogar a cesta Com as mãos, né? É um basquete diferente, né Manu? A gente vai utilizar as mãos Mas de uma maneira diferente Você já jogou basquete No secador? Oxi, no secador, João? Nossa, nunca fiz Se é difícil equilibrar a bonita Para eu colocar na taça, imagina na rede Pois é, hoje nós vamos fazer um super desafio De basquete no secador de cabelos Manu, serve E para isso, olha aqui as cestas Que eu preparei aqui Olha que incrível, olha Essa aqui é o nível fácil É a maior, pode filmar bem de perto Olha aí, essa é o nível fácil É bem grande Essa aqui é o nível médio, é um pouco menor E essa aqui é o nível difícil Olha o tamanho de cesta Ela tem quase o diâmetro da bolinha Olha isso, olha que justo Não tem espaço Será, João, que a gente vai conseguir Fazer a cesta? Não tem espaço tipo esse aqui E como que funciona o basquete no secador? Bom, para isso eu vou pegar aqui o secador de cabelo Olha aqui, ó Secador A gente vai ligar o secador E a bolinha vai ter que equilibrar no vento do secador E aí a gente vai conduzir o secador até aqui E aí a gente tem que fazer com que a bolinha Caia dentro da cesta Será que a gente vai conseguir? Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal Já se inscreva E ajude a gente a bater 5 mil inscritos aqui no nosso canal Não é isso, João? Deve ser difícil acertar Porque o vento deve ser soprar assim Ah, vamos ver Será que o Manu consegue, Manu? Não sei Será que consegue? Deixa eu esticar o fio do secador aqui, ó Deixa aí, ó Vamos fazer um teste aqui Vamos ver se a bolinha vai voar Espera aí Deixa eu... Vento quente Tá Deixa eu ver Aqui, vento frio Não precisa ser quente Ó Vamos ver, ó Uuuuh Que incrível Ó Olha aí Aí a meta é lançar a bolinha dentro da cesta Olha lá, ó Ó, ó, ó Difícil Muito difícil Bom Muito difícil Mas a gente vai começar aqui, ó Primeira tentativa Manu começa A gente vai tentar aqui, olha Utilizando o nível fácil Que é a cesta maior Ó, ela é bem grandona A bolinha entra com folga aqui dentro Será que você consegue, Manu? Não, papai Eu vou... Vem aqui, vou te ajudar Além de ser muito difícil Faz muito barulho Faz barulho mesmo Olha aqui Eu vou ajudar o Manu assim, ó Deixa eu ligar o vento aqui pro Emanuel Vento frio Manu Primeiro assim, ó Fazer as mãozinhas Cercador Qualquer coisa eu te ajudo Ó Eita Vou te voltar Ó, Manu, sozinho, hein Ó, ela tá aqui Eita Pera aí, tá muito alto pro Manu Eu vou segurar aqui, ó Mais um baixo pro Manu, ó Bora Só mais pra trás, Manu Mais pra trás, hein Vou soltar a bolinha, hein Ó Eita Vamos de novo Mais uma vez Olha aí Não tem problema É difícil se quiser Vai Ó Pera aí Ó Vamos lá, Manu Ó Ó Lá vai Lá vai Nossa Aê O Manu conseguiu Vamos ligar o vento aqui Caraca, Manu Bate aqui Nossa O Manu conseguiu No nível fácil, hein, João Vem pra cá, João Desse lado aqui, ó Olha aí, João Manu conseguiu, hein Colocar a bolinha de ping-pong Dentro da primeira cesta O nível fácil, né, João Ó o tamanho dessa cesta, ó Com facilidade a bolinha entra aqui Ainda bem fácil Bom, João Agora vou colocar aqui no pedestal, ó Boa É aqui que liga Aqui liga o vento, ó Olha Bolinha Mais pra trás Mais pra trás Aí Preparado? Vou soltar a bolinha, hein Eita Mas isso aqui vai ser reto assim, ó Vou lá Vou soltar, hein Ó Nossa Tá Tem que caminhar devagar, hein Olha isso Já tem que levantar mais o ventilador Pra bolinha subir, hein Ó Ó O João tá conseguindo, hein Nossa, João Devagar, hein Vim pra frente agora Vim pra frente isso Aê 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 Boa Nível fácil O João conseguiu, hein Nossa, João De primeira De primeira, hein Olha isso Caiu lá dentro mesmo, hein Ficou demais, hein Muito legal essa brincadeira Basquete no secador Dá pra você fazer aí na sua casa Basta você ter uma bolinha de ping-pong E um secador de cabelos Se você não tiver a cesta Não tem problema Pede pro papai e pra mamãe segurar uma caneca Pra você de plástico De preferência Pra não quebrar E aí você faz a cesta Com a caneca Não é isso, João? Agora é a minha vez Olha aí Será que eu vou conseguir? É o médio, né? Vamos ver, hein É o médio É o nível fácil Vamos ver Ó Nossa Tá Olha aí Vai, cara, hein Será? Vai, puxou o seu vento Ó, a bolinha dessa, hein Vai 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 Nossa Ela bateu lá em cima, você viu? Nossa, que ela saiu Bateu aqui em cima e caiu Nossa, bate aí Nós três conseguimos agora, hein Nível Não, nível fácil Tava bem fácil Porque Bem grande Essa cesta aqui Agora é o seguinte Nós vamos Passar pra próxima fase Nível médio Vai ficando mais difícil agora Porque a cesta tem o vão menor Olha Tem o diâmetro menor Olha aqui Olha aqui Olha como diminuiu bastante o tamanho da cesta, hein Diminuiu muito Nível médio, hein Olha aí Vou tirar isso aqui De cena Porque aí, Manu Agora ficou difícil, hein Ó Comenor a cesta, ó Será que você consegue, Manu? Acho que agora eu consegue Eu vou ter que abaixar aqui pro Manu Porque é muito alto pra ele, ó Deixa o Manu equilibrar primeiro Segura o secador aí Na posição Legal, ó Vai ligar, ó Vai ligar Segura com a duas mãos Vai ligar Ó Deixa eu explicar Se você enfinar assim pra frente, ó A bolinha vai Vai pra frente, entendeu? Segura, hein Vou soltar a bolinha, hein Soltei Olha aí Ixi, vamos mais de primeira, hein Olha lá Nossa Quase Quase, hein, João Mais uma tentativa, Manu Vai aqui Olha aí Vou soltar, hein Vou soltar Soltei Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Já no alto Olha lá Vai conseguir Conseguiu 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 Bate aí, Manu Conseguiu, hein Caraca Deixa eu desligar o vento aqui, ó Nossa Manu conseguiu, hein, João Na segunda tentativa Manu conseguiu, hein Manu tá bom, hein Olha aqui, Manu Ô, louco, Manu Na segunda tentativa Ô, louco, hein Vai, João Segura o secador aí Mais pra trás um pouquinho Vai Segura, hein Vou soltar a bolinha, hein Vou soltar, hein Soltei Nossa É um jogo de paciência Isso, olha Coordenação Concentração Olha Eita, a primeira foi embora Não tem problema Deixa eu pegar Vamos aqui de novo Vai Deixa eu ligar Vou deixar ele reto Assim, ó Tá bom, hein Vamos ver, hein Soltei, hein Ah, mas eu penso Tá claro Vai, vou soltar, hein Segunda tentativa Do João, hein Nossa Difícil, hein Nossa Meu Deus Gol Boa Boa Na segunda tentativa O João acertou a sexta, hein Manu O ventava fraco Estão bons, hein Jogar basquete no secador, hein Caraca, hein É Pois é Eu sou mais bom no secador do que Não é mais bom, é melhor É melhor Olha aí Eu sou melhor no secador É mesmo, hein Agora minha vez aqui, ó Minha vez De tentar o nível médio Ó, o João e Manu já conseguiu colocar a bolinha dentro da sexta Imagina Na segunda tentativa Agora minha vez aqui, ó Olha aí, vou ligar o secador Vou soltar a bolinha, hein Nossa Eu vou equilibrar ela primeiro Boa Ó Passou até um musquice voando pra que a bolinha Olha lá Caraca, viu Mexe pra calando, hein Na primeira Nossa, bateu lá em cima de novo, hein Caraca, hein Nossa, na primeira É difícil, viu Você que tá nos assistindo Parece fácil Mas qualquer movimento que a gente faz assim, ó A bolinha sai de curso E a gente se perde Quase que eu não consegui, hein Quase Se eu achar que o mar vai bater no parafuso Vai cair Pois é Você que está nos assistindo aí Deixa aí nos comentários O que você está achando desse desafio Se você está gostando E se você quer que a gente grave mais desafios Igual a esse Pra gente saber se a gente continua gravando, né, João? É Bom, vamos trocar agora aqui, olha Que agora O nível mais difícil de todos É do mundo Deixa eu tirar aqui o nível médio Passamos pelo nível fácil E o nível médio Agora a gente vai pro nível difícil Olha aí, ó Olha o tamanho dessa cesta Olha aí a bolinha, ó Ela quase entala Caraca, hein, Manu Deixa eu abrir bem a redinha aqui Pra não entalar o que eu tiver Ó, ela passa direto Será que eu vou conseguir? Esse é difícil, hein É difícil A parte é só pra não Vamos ver Colocar aqui pra gente ver Ó Olha isso Deu um trabalho pra fazer essas mini cestas de basquete, viu, João? Deu um trabalho, mas deu certo Olha aí que legal, hein? Caraca, hein? Tem que segurar aqui baixinho pro Manu Manu, tá aí no perigo Segura o secador, Manu Como esse nível é muito difícil Vai ser três tentativas pra cada um Serão três Beleza, João? Três tentativas Se não conseguir Nas três Aí passa a vez pro outro Beleza? Porque é bem difícil Vai, Manu Vou ligar o banco aqui Segura aí Caraca, hein Ó Posso soltar? Uhum Vou soltar a bolinha pro Manoel, hein? Olha aí Soltei Soltei muito baixo Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu Vai 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 Vai, João Por favor Segunda tentativa, hein? Vou soltar, hein? Vou soltar, hein? Vou soltar a bolinha pro Manoel Conseguiu, hein? Bate aí, Manu Acertou duas cestas, hein? Bom demais Esse é o nível mais difícil de todo o nosso desafio, hein? A mini cesta A cesta pequenininha, essa aqui, ó Preparado, João? Deixa o secador aí reto Vou ligar Vai, liga aí que eu solto a bolinha Nossa É difícil, hein? Esse dia já vem ela Nossa Ela não é possível Nossa E pode desconcentrar A bolinha Você viu como Quando mexe o secador Viu como a bolinha fica maluca? É, se eu mexer assim Ela vai ir no colo Ela fica maluca Se eu mexer pra cá Ela vai pegar Depois, sua vez de novo Segunda tentativa do João A gente vai, João Liga aí o vento Vou soltar a bolinha, hein? Olha lá Pera aí, soltei errado Vai Soltei, hein? Segunda tentativa do João Vai, João Nossa Não é possível Olha esse João É um jogo de muita concentração Tirou a gente Eita Ah, perdeu o controle da bolinha, hein? Não tem problema Se a rede mexer Importante que a bolinha caia dentro Mas é que ela sobe muito aí A terceira e última tentativa Dessa rodada com o João, hein? Vai, João Abaixa um pouquinho mais de cima Pra ele pegar a bolinha Ó Soltei, hein? Nossa É muito difícil É difícil demais, hein? Se concentra Olha isso Nossa Segura Meu Deus do céu Vou segurar a rede aqui E comenta Vai lá O João se desconcentrou É muito desafio A terceira sexta O terceiro vídeo Depois que ela começou É muito difícil Espera aí, Manu Agora é minha vez Eu acho que eu não vou conseguir também Porque é bem difícil Mas se eu não conseguir Depois passa pra vez do Manu de novo, né? É bem difícil Ó Eu vou ligar aqui, ó Depois que Se você não conseguir Passa pra vez do Manu O problema é quando a gente Começa a dar risada A gente mexe um pouquinho assim Daí a bolinha fica malucona Aqui, ó Bom, agora são as minhas Três tentativas De fazer a sexta No nível mais difícil De todo desafio Você acha que eu vou conseguir? Deixa aí nos comentários Primeira tentativa Eu vou ligar o vento assim, olha Olha aí Como sem fração, hein? O primeiro passo é equilibrar É controlar a bolinha Fazer ela parar de mexer Agora eu vou começar a caminhar Ó Tem um mosquito andando aqui Deu pra filmar o mosquito aí, não? Teóso que ele tá passando É, ele passa e ele... Vamos lá Olha lá, hein? Deixa eu livrar bem a bolinha Caraca, hein? Caraca, não posso Caraca, não posso não, não posso Caraca Não é possível 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 Ah, não Que chato Não deu, hein, João? Nossa, vamos pra mais uma tentativa Será que eu vou conseguir? Não tem Caraca, hein, João? Difícil, hein? Parece fácil, hein? Parece fácil Ó Vou equilibrar a bolinha aqui primeiro, hein? Ó Boa Já perdi, já A última tentativa, hein? Eu não vou tentar chegar tão perto Vou chegar aqui, ó Vou tentar inclinar assim o vento Para ele ir pra frente e cair Vamos lá Caraca Cara Cara Intentar Não é possível 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 eu acredito nisso olha eu tirei o vento dela assim ó para ela cair ela bateu que eu para fora hein meu Deus do céu bom já que ninguém conseguiu acertar em três tentativas agora é uma tentativa de cara beleza uma tentativa de cara bem Manu Nossa é muito difícil nível 3 mais uma rodada agora com uma tentativa de cada para ver se a gente consegue fazer aqui Manu deixa que eu pego para você segura aqui o secador Nossa é difícil esse eu tô atrapalhando aqui ó perto aqui tá perto é o final mais uma aqui ó 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 e哎 e a cara tá tomando sim uau quase que uma não conseguiu hein agora é a vez do João Mais uma tentativa para o João a aceitar a sexta no nível mais difícil vai João Liga o vento aí. Tentar não vai se muscar. Abaixa um pouquinho assim, ó. Vai. Liga bem fortemente. Vou soltar, hein? Nossa! Será? Sobe mais o secador, João. Olha aí, meu amigo. Caraca, hein? Nossa! Será? Vai, João, ó. 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 Vou segurar aqui pro João. Nossa! Tá. Nossa, tá difícil, hein? O João é o que chegou mais perto que agora a gente fazia a cesta, hein? Olha isso. Nossa! 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 Meu Deus! A bolinha chegou quase lá dentro, hein, João? Eu tô chegando mais perto. Nossa! O João foi o que chegou mais perto de fazer a cesta no terceiro nível. O nível mais difícil. Eu também não tenho que ir no último nível. Bom, eu vou tentar seguir a sua tática, João. Sua estratégia. Chegar com o secador aqui embaixo, aqui, ó. Pra derrubar a bolinha lá dentro, hein? Será que eu vou conseguir, Manu? Será, João? Você dá ruim porque ela fica meio que indo pra cima. É, eu vou ter que... A gente vai ter que amarrar aqui, ó. Depois. Colocar um imã. Ah, tem um imã aqui. Ó. Vamos colocar um imã aqui, ó. Boa! Ó. Pra segurar aqui, João. Não. Ah, mas aqui é alumínio. Não pega. É verdade, eu esqueci. Eu achei que fosse ferro. Ferro é de baixo, só que é alumínio. Puxa vida, João. Ó, vou ligar o vento, hein? Vamos lá, hein? Concentração. Baixar. Baixar. Não tem mais nada. Vai agora, hein? O que eu fiz errado aqui no secador? Deixa eu ver. Boa, agora sim. Não. Mas se derrubar-me já é... Já? Ah, agora já está aqui em pirata. Não é que eu estou com a nossa limpa máscara. Ah, agora eu estou com a desintegra, galera. Ah, não acredito. Eu estou dançando. Que difícil. Eu estou dançando daqui. Mas melhorei, hein? Melhorei. Fui melhor do que aquelas três tentativas. Mais uma rodada com o Emanuel. Vai, Manu. Faz essa cesta pra gente, Manu. Sim. Oh, louco. A gente não pode terminar esse vídeo sem cumprir esse desafio, hein? Ó, vou colocar a cesta aqui para o Emanuel. Eu estou aqui embaixo. Abaixa um pouquinho assim, ó. Para ele ficar reto. Se você virar assim, a bolinha vai para trás. Boa, Manu. Segue? Vai, liga bem forte. Mais uma. Já. Pode soltar? Soltei, hein? Nossa. Ó, Manu. Ó, Manu. Nossa. Quase, Manu. Perdeu o controle ali. Quase. Ele perdeu o controle. O Manu foi rápido essa tentativa. Vai, Manu. Vai, João. Vez do João. Eu vou segurar a redinha para você agora, beleza? A técnica está indo boa. Eu estou chegando... Ó, vou colocar o dedo polegar aqui, ó. Para segurar. Eu acho que o João vai conseguir agora, hein? Vai, João. Liga aí. Liga mais uma. Aê, vou soltar. Eu estou batendo na minha mão. Bate um pouquinho aqui para frente. Vou soltar. Ó. Esse João é bom de estar feito basquete de secador, hein, Manu? Olha lá. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Se eu tivesse desligado ali, ele tinha caído. Mas, ó, segurando a rede aqui é bem mais fácil, né? Bem, porque ela fica ali. Porque ela não atrapalha. Boa. Você conseguiu? Coloca só o dedinho aí. Vai. Agora fiquei nervoso. Vou conseguir fazer a cesta. Agora o João está segurando ali, ó. E que está segurando ali. E dá a boninha. Olha aí. Que bonita. Olha. Ela está girando, irmão. É, uma doideza, hein? Como é, como é, como é, de grafito, mas que são uma coisa difícil da vida. Está trabalhando para você. Caraca, hein? Está difícil. Está difícil, hein? Vai. Mais uma tentativa para o Emanuel, hein? Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Nossa. Eu consegui. Nossa, quase. Meu Deus. Vou soltar a bolinha. Nossa. Vou soltar a bolinha. 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 Nossa, meu Deus do céu Tô chegando bem perto Uma hora eu vou fazer uma cesta Nossa, olha eu tô ficando cansado De tentar esse desafio Bom, até hoje a gente só terminou um vídeo Sem cumprir o desafio Que foi lá no City Castelinho, lembra? Futebol de olhos vendados? Nenhum de nós conseguiu acertar o gol de olhos vendados Será que a gente vai ter que encerrar esse vídeo Sem conseguir cumprir o desafio de acertar as três cestas? Acho que ele vai ficar aqui até um ano Deixa eu ver aqui, ó Mais uma vez aqui Mas não pode ficar balançando aqui Bota a mão por trás Segura por trás de cima É, solta a mão Tira ela Aí Ah, como essa outra risada desconcentra Que desafio difícil Tenta aí na sua casa Ela começa, ela começa, ela começa de um sério Você começa a imaginar umas coisas Que você começa a risar Pois é, você tá vendo ali a bolinha A vontade de dar um tapa nela assim, ó Fazer ela entrar A vontade que dá é isso aqui, ó A bolinha tá aqui, ó Ó, ó A bolinha tá aqui, ó Não tá mais legal Mas não vale, né? Assim não vale Nossa, minha energia só acabou Vamos ver Mais uma rodada de cada, hein? Eu tô ali gravando pensando nisso Pensando um tapinho Ela chega na sexta Meu Deus do céu, hein? Tá difícil esse desafio, hein, Manu? Vou ficar carregado Preparado aí, Manu? Sim Vai Me clina um pouquinho mais assim Tem que ficar reto Boa, liga ele aí Agora tem mais de Manu Mais uma chance pra Manu, hein? Vamos lá, vamos de novo Espera aí Vai, Manu Preparado? Vou voltar, hein? Ó, Manu, eu consegui, ó Ó, ó Ó Nossa Quase, Manu Eu achei que o Manu ia conseguir agora, viu, João? Eu achei que o Emanuel ia conseguir, hein? É, o tanto que ele encheu a perna Quase, hein, Manu? Vai, João Faz essa sexta aí Cadê a bolinha? Nossa, tá difícil esse desafio, hein? Tá Vou ficar com a minha perna de sério Olha aí A gente vai ficar olhando Preparado? Tá difícil, hein? Vai, João Ó Segura perto, vou soltar Tá, hein, tá, hein, ó Ó Nossa A vontade de rir A vontade de dar risada desconcentra Não é isso, João? Não dá Eu vou fazer sexta agora Não dá Eu vou acertar nessa vez agora, João Concentração, hein? Ó, segura assim, ó Polegar na frente e o resto do queijo atrás Preparado? Ó Agora vai Vou acertar aí Vou acertar a bolinha Aaaaaah Não dá Não dá certo Eu quero saber Quem teve a ideia de fazer esse desafio aí De quem foi a ideia? Você Ah, foi minha? Nós tava na escola? Eu tô Foi minha? Foi Meu Deus, não dá certo Eu tô Vai, Manu Faz essa sexta pra gente aí Faz essa sexta pra gente aí, Manu E aí Vai, Ana Meu Deus, não dá certo Vai, Manu Vai, liga aí Mais um Vai, solta aí Vai, solta aí Vai Solta aí Nossa Passou perto Passou muito perto Caraca Agora a vez do João Mais uma tentativa pro João Vai, João É Qual a conta tentativa? Nem sei Já perdi as contas já De contas a gente já tentou Vai, João Faz essa sexta aí, João Pra gente poder terminar esse vídeo aí Vai Vai Nossa Nossa Tá difícil Chega Tá difícil, hein? Vai, Manu Vou fazer essa sexta agora, hein? Vai, João Segura lá a rede lá Olha aí Isso que eu já fui bom de basquete, hein, João Não, não, não E nao basquete Conseguimos Vai, Manu Aaaaaa Aaaaaa Conseguimos Ela não entrou aqui por causa da rebarba da redinha Mas conseguimos Colocar a bolinha na cesta Desafio concluído Com sucesso Depois de 500 tentativas Consegui, hein, Manu Nossa, foi difícil Meu Deus do céu Deixa aí pra gente nos comentários O que você achou desse desafio Do basquete e do secador Vamos ver o replay, João? Vamos, Manu? Vamos ver o replay Nossa Foi legal, hein? Foi É porque tem uma rebarba aqui Vem gravar bem de pertinho Por causa do vento, olha aqui Pode gravar bem aqui dentro Tem uma rebarba que levanta aqui Eu até tentei cortar Olha lá Vendo aqui, ó Daí a bolinha não consegue entrar Vendo aqui, ó Olha lá, ó O vento faz ficar pra cima Quando tá pra baixo Aí a bolinha passa direto Mas por causa do vento do secador Ela fica pra cima Agora tá pra cima, ó Filma ali Olha lá, a rebarba pra cima Ó Aí ela entala, ó Viu? Nossa! Conseguimos, hein, Manu? Concluir o vídeo com sucesso Completamos os três níveis Do basquete no secador, João? Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva E ajude a gente a bater 5 mil inscritos Aqui no YouTube Não é isso, João? Nós conseguimos acertar depois de 280 tentativas Pois é, foram muitas tentativas Pra gente conseguir concluir o terceiro nível do desafio Do basquete no secador Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Tchau!